Dois colaboradores foram convocados para conferir o lançamento de notas fiscais arquivadas em 80 caixas, sublime, e guardadas em um arquivo morto do setor de cúmplas. Ao final da conferência, verificou-se que o primeiro colaborador conferiu 3 quintos do total de caixas e o segundo conferiu o restante das caixas. Dessa forma, o número de caixas conferidos pelo segundo colaborador é... Aí você, ai meu Deus, eu não sei, galera, não sei interpretar, com o método de 50 isso acabou. Você tem aqui, você volta, você vai voltar aqui, sublime o primeiro, total, que é 80, depois você sublime 3 quintos do total, fração, identifiquei 50% na tua mão, aí ele pede o segundo, fez o restante, aí ele pede o segundo colaborador. Viu como é simples? Agora é só não errar. Agora entra o método MPP na prática, você usar o que a gente ensina. O total é 80. O método já começou a funcionar ali. Aí o primeiro fez 3 quintos do total, ou seja, o primeiro fez 3 quintos de 80. E o segundo fez o restante. Ele quer saber, fez o restante, né? Ele quer saber quanto foi do segundo. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, anota isso aqui, que isso vale ouro. Sempre que aparecer dá, dé e dó em fração, você multiplica, tá bom? Sempre que aparecer dá, dé, dó, multiplica. Tá? Você pode até falar, dá, dé, dó, multiplicou. Tá? Repete em casa, dá, dé, dó, multiplicou. Sempre que aparecer, você multiplica. Então, aqui tá, 3 quintos de 80, você vai substituir por uma multiplicação. Então, vai ficar 3 quintos vezes 80, tá legal? E aí, como é que você faz essa conta? Muita gente fica perdido pra fazer a conta de fração. Como é que você vai fazer essa conta, galera? Você vai multiplicar o de cima e o de baixo. O de baixo não tem ninguém, é 1, tá bom? Você pode fazer assim. 80 vezes 3 é 240, divididos por 5. Quanto é 240 dividido por 5? Isso daqui vai dar 4, 8, né? 48, tá? Essa é a resposta. 48 é a resposta. Por que 48? Porque se eu pegar ali, vai dar 4 vezes 5, 20. Dá isso 4, 48. Então, o primeiro fez 48, logo, o segundo fez o restante. O segundo fez 80, menos 48. 80 menos 48 dá um 32, marca o V da vitória, letra B. Acabou. É só isso.